Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte, eu tava aqui em casa pensando na vida, pensando nas coisas e aí eu pensei em algumas coisas que eu poderia ter feito antes dos 19 anos e que a minha vida teria sido bem diferente se eu tivesse começado a fazer isso antes. E aí eu coloquei no papel, fiz uma lista, então eu resolvi gravar esse vídeo e passar pra você aí que ainda não tem 19 anos. Mas cara, se liga nessas dicas aqui, anota tudo aí pra você fazer antes dos 19 anos que com certeza a sua vida vai ser completamente diferente. Então se tu curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça, não paga nada, você vai se viciar, você vai querer sair assistindo um vídeo atrás do outro, mas não tem problema. Pode assistir, tá aí pra você assistir mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei nessa minha lista foi, é, no caso, ter hábitos saudáveis, começando com praticar atividade física. No nosso corpo existe uma coisa chamada memória muscular. E quanto antes a gente criar essa memória, melhor vai ser pro resto da nossa vida. Pega e se matricula numa academia. Se você não tiver como fazer isso, não tiver grana pra se matricular numa academia, tem problema. No YouTube, no Instagram, tem vários vídeos, enfim, tem vários conteúdos aí que você pode pegar treinos pra você fazer em casa mesmo, sem precisar de peso, sem precisar de nada. Só com, de repente, um tapete ou uma toalha, você consegue fazer esses exercícios. E outra coisa também, ainda nos hábitos saudáveis, é se alimentar melhor. Não tô dizendo que não é pra você comer fast food, hambúrguer, pizza, não é isso. Não precisa comer todos os dias. Então, dá uma regulada ali, sabe? Criar, porque as nossas células de gordura, quando a gente alimenta ela, elas crescem. Quando a gente emagrece, elas só murcham. E aí, depois, qualquer coisinha rapidinha, elas incham de novo. Então, nesse caso, não é melhor a gente deixar ela com essa memória de engordar. Então, pra isso, é legal ter hábitos saudáveis ali na alimentação. Segunda coisa que eu coloquei nessa minha lista foi começar a cuidar da pele. Cara, quanto antes você começar a cuidar da sua pele, melhor. E olha que eu comecei a cuidar da minha pele bem cedo, mas eu poderia ter, sabe, cuidado um pouco melhor antes. Uma coisa que eu me arrependo foi de não ter tomado o Oacutan bem antes. Eu poderia ter evitado muita coisa, algumas marcas de espinha, vários perrengues que eu passei na vida. Então, no meu caso, eu me arrependo de não ter tomado o Oacutan antes, que é um tratamento pra pele. Se você não conhece, aqui no canal tem um vídeo que eu falo mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada. Mas aí você olha qual é a sua necessidade. De repente, a sua necessidade não é tomar o Oacutan. Às vezes, é só você começar a ter uma rotina diária com cuidado com a sua pele. Às vezes, isso é o suficiente. Às vezes, você não tem muita espinha. Tem uma galera que, às vezes, não tem espinha antes dos 19 anos, na época da pré-adolescência, da adolescência, mas aí depois chega na fase adulta. Não sei o que acontece, descontrola tudo e aí a cara enche de espinha. Então, quanto antes, criar esse hábito de começar a cuidar da pele é melhor ainda. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi de rotina de cuidado com a pele só com produtos baratos. Cara, tem vitamina, sei lá, de 20 reais. Então, assim, dá pra você fazer umas economias ali no final de semana e, de repente, comprar os produtos ali pra você começar a ter essa rotina de cuidados com a pele antes dos 19 anos. Terceira coisa que eu botei na minha lista foi dar valor às pessoas que estão próximas e às pessoas que cuidam da gente. Tem aí uma fase da nossa vida que, pelo menos o início da nossa vida, a gente não tem muito como se manter sozinho. Então, existem pessoas que dão esse suporte ali pra gente sobreviver, ajudam a gente com comida, casa, estudo. E aí, às vezes, é uma fase que a gente tá... parece que... Então, não sei o que acontece. A gente não... não simplesmente não dá valor a essas pessoas. Eu sei que existe aquele ditado que família é... como é que é o ditado? Esqueci o ditado agora, mas é alguma coisa que diz que, às vezes, família é... às vezes, é quem a gente escolhe. Que são os amigos, às vezes, pessoas que a gente escolhe pra fazer parte da nossa família. Eu sei que existe esse ditado aí. Eu acho até que ele é coerente, faz sentido, mas não tem como negar o laço que a gente tem sanguíneo. Gente, isso é uma coisa muito forte. E, às vezes, quando a gente tá num momento de perrengue, de repente, aquela pessoa que você escolheu e você considerava tanto quanto amigo, ele não vai estender a mão pra você. Mas alguém que, às vezes, tem um laço de sangue ali com você... Cara, não dá... é uma parada inexplicável, mas isso fala mais alto e a pessoa chega ali do seu lado, chega junto, surge do nada. Não espera você ter uma certa idade pra você começar a dar valor a essas pessoas. Quarto lugar dessa lista de coisas que você deve fazer antes dos 19 anos é você encontrar quais são os seus hobbies. E os hobbies, eles podem estar ligados a esporte, a cultura, a entretenimento, a arte, gente, qualquer coisa. São coisas que você gosta de fazer naturalmente, sabe? Não é aquela parada que você se força a gostar ou você se força a fazer. Não, são coisas que você naturalmente gosta de fazer e sente prazer. E isso vai te ajudar a destacar dos caras, se destacar da galera. Você vai começar a criar a sua personalidade. Além do que, isso vai te ajudar a encontrar o seu lugar no mundo. E você vai acabar se conectando com pessoas que gostam desses mesmos hobbies que você. E aí você vai acabar encontrando a sua galera. Os seus hobbies podem te ajudar e muito nesse encontro. Quinta coisa nessa lista é uma parada que eu já falei aqui nesse canal. E eu sempre que tenho oportunidade, eu falo. E eu vou continuar falando, que é ter empatia e educação. Não espera você passar dos 19 e ficar com uma certa idade pra você parar e olhar pro lado e ver as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e, de alguma forma, ter empatia com essa situação e fazer alguma coisa pra mudar. E por mais que você ache que você não pode fazer nada, você não possa fazer nada pra mudar essa situação, às vezes, você só olhar pro lado e você se importar já é o suficiente pra você parar essa roda. Às vezes que vem essa roda de preconceito, essa roda de pessoas que, cara, sem noção, que passam por cima das outras. Às vezes, você tá numa roda e você não ri de uma piada, isso já é o suficiente pra você parar essa roda. Às vezes, só a gente ri ou a gente ficar quieto é uma forma da gente dar o aval que a gente concorda com aquilo que tá acontecendo. Então, cara, se posicionar, não ri. Às vezes, você não precisa discutir com ninguém. Às vezes, só em você não rir, você já não vai estar concordando com aquela situação. Você pode ter certeza que se você começar a praticar isso antes dos 19 anos, quando você chegar lá na frente, você vai olhar pra trás e você vai poder se orgulhar de muita coisa que você fez ou até mesmo que você deixou de fazer por outras pessoas. Sexta e última coisa dessa lista é você já começar a pesquisar sobre o que você quer fazer da vida, sobre o que você quer trabalhar. Hoje, a gente tem muitas ferramentas. A gente tem YouTube, a gente tem Google, enfim, uma infinidade de sites aí, de plataformas, que a gente já pode, bem antes do pré-vestibular, bem antes dos 19 anos, a gente já pode começar a pesquisar sobre aquilo que a gente quer fazer da vida. Você pode já começar a aprender a ler sobre isso em blogs, ver vídeo no YouTube, ver vídeos em outras plataformas. Netflix tem vários documentários. Já pensa aí no que você quer ser da sua vida e comece a pesquisar. Pode ser que, tipo, ah, Thiago, mas, pô, sei lá, eu tenho 13, 15 anos, vou começar a pesquisar isso agora? Vai que quando chegar lá nos 19 eu vou, mude de ideia. Se você chegar lá na frente e mudar de ideia, que bom, você pesquisou e você teve esse tempo, sei lá, dos 13 até os 19, pra você ver que não era aquilo que você queria fazer da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você pode, nesse meio do caminho, encontrar o que, de fato, você quer fazer. E essas são as coisas que, na minha opinião, valem a pena você fazer antes dos 19 anos. Eu tiro por mim. Se eu tivesse começado a fazer todas essas coisas antes dos 19 anos, com certeza hoje eu seria uma pessoa diferente, no caso, diferente pra melhor. Então, por isso, fica aqui essa minha dica pra vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma, curte aqui embaixo e manda ele pra alguém. Se você tem mais de 19 anos e está aqui assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários o que, na sua opinião, seria interessante um cara, antes dos 19 anos, começar a fazer. Então é isso. A gente se vê por aí ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!